Pessoal, que beleza? Fala o Hunter, eu sou o amiguinho colorido de todos os tempos. E hoje eu vou estar aqui com o Let's Noob Planezplay de Resident Evil Director Q. E fomos ensinando que tem o Standard Training e o Advanced. Vamos para o Star Trek, porque eu não me lembro quase nada desse jogo aqui, tentei gravado a última vez. E vamos com o Chris Rock. Julius, eles têm que comer. Mas não tem que ser em lanchonete. Eu guardei mostradela. Demonstradela na mala do carro. Eu vou enco... Julho, julho de 1928 de julho, Rankle Forest. Eu pulei a Cushisanias e o Chris ia falar que a equipe dele que é o de helicóptero e que eles fugiram de uma mansão e a gente vai ter o primeiro zumbi pênis. Eu sou o Chris, aquele tio de lá, todo... Do Rádio Badag, né? Não sei o que estava acontecendo. Cadê Barry? Bem, eu estou desculpando, mas ele provavelmente... Não! Não! O que é isso? Isso é um palio de um peido de elefante. É, eles fazem certo, eles fazem certamente certo uma frequência quando eles estão pedindo pra casa lá com um pouquinho de... De cavalos, porque senão eles não soltam o arco-íste pela bunda. Tá, eu vou tomar cuidado, tio. Toma cuidado. Por isso que eu prefiro o... Qual é a minha... Por isso que eu prefiro o Chris. Porque é ela... Se eu me lembrar seu nome dela agora... Corre, corre, corre... Primeiramente, acho que passa a faca aqui que eu me lembro. Esse aqui é o nosso... Fine, esse aqui é o nosso... Deixa eu ver a mapa... Esse aqui é o nosso... Depois ele vai ficar doidão, né? Depois ele vai ficar drogado. Pra assistir o nível máximo de drogadez. Então tá. Acho que ele vai ter que tacar pelo zumbi de corte, porque eu não me lembro. Tomei isso, seu morro. Tomei a casa morta. Vai. Delaga. Vai, a gente vai seguir. Ué, cadê que ele pede morto ali? Ah, finalmente. Cama, esse zumbi... Esse zumbi tá mais lento que o zumbi do Walking Dead. Deixa eu ver se ele aprendeu a abrir portas. Não, velho, eu não sei se... Eu não me lembro. Tamo fugindo, galera. Esse peixe quer me matar. Então tá, vamos matar a força toda. Vamos, 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 morre, 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 morre. Esse aqui é o meu entanto em panico. Morre, morre. Esse aqui é o meu entanto em panico, jogando Resident Evil 1. Esse aqui é quando o Resident Evil... Nossa saúde aqui. Temos, vamos ter que usar esse aqui pra ficar morto e fine. Vamos, esse aqui deve ser o corpo de perro. Filha da puta, não morreu. Ah, seu filho da puta. Ah, não vai, morre. Ah, chuta, porra. Ah... Kenneth, foi um Starz. Ah, esqueci isso, é um Starz. Starz. Sempre transamos, repentinamente... Ah, eu não sei o que, eu não sei o que colocar um S ali que vai acontecer. Velha, precisamos achar uma erva, cara. Uma erva, uma cocaína, assim. Cadê ervas? Caramba, a minha saúde tá no cu, cara. Cadê uma erva? Pelo amor, pelo amor de Deus. Eu não me lembro quanto o tiozão lá falou. Cadê minha erva? Tinha só, acho que ia ficar doidão. Ué, cadê o... Cadê geral? Só que a faquinha é foda. Não, não. Wesker? Jill? Ai, cadê essa Jill? Essa filha da puta, cara... Bray. Só a faquinha é foda. Tem uma coisinha no chão. Já tá vendo que eles desapareceram, porra. Eu não tô mais aí. Jill Gun. É, eu consegui uma arma. Só tem 15 balas. Acho que pra essa arma aqui vai ficar melhor. Como a gente não é o... Aham. Essa arma aqui tá carregada. Como a gente não é o caninha lá do aritivo do Shikami, esqueci isso não, e por quê? Tá, agora precisamos achar uma erva. Vai, pelo amor de Deus, uma erva. Pô, cara, é a erva que tá faltando aqui, né? Deve tá cravado, tá foco, tem uma cravada com uma outra espada. Então, pera, essa espada vem do meu cu. Abriu a porta, abriu a porta, abriu a porta, abriu a porta. Vamos subir a escadaria. Finalmente, esse díguo tá dando medo em mim. O que é isso aqui é pra salvar, né? Pra que você passa, porra? Incrível. Mas não tem que ser não, isso aqui deve ser pasta pra ficar mais doidão ainda. Então tem uma aqui, a porta ali, ó. Está fechada. Tem uma armadura. E agora? Não me lembro mais. Será que você vai ter que sair daqui? Faz muito tempo que eu jogo esse intervalo, cara. É, mas você vai ter que sair. Eu não vou sair, porra. Eu vou ficar melhor ficar aqui dentro mesmo, preto. Vai ter um ou dois zumbis aqui. Um e cinco zumbis. Eu mato uma pistolinha, né? Quinta bala. Isso pode matar bem. Isso pode matar bem. Vamos tentar empurrar isso aqui pro outro lado, né? Vai. Tá, peraí. Vamos lá. Deixa eu reentender a mecânica aqui de extintivo. Que a coisa tá foca aqui. Vai. É, conseguimos. E vamos entrar nesse salão aqui da Macumba. Porque a coisa tá foda. Ai. Merda, aquele bicho vai... Merda, morre. Merda, morre. Fia de uma puta. Pra que sabe em que... Rainbow. Tá, tá, danger. Pra que sabe em que... Socorro. O cano tá muito perdido, galera. Então... O cano tá muito perdido, galera. Tá muito perdido que... Que baralho de outro dele, cara. Isso, ó. Uma... Uma espada, galera. Tem uma espada. Ah. Mas eu posso fazer isso aqui. Ele acessei. Em cima da estátua. Vai. Boa. 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 Não, eu tenho que desculpar pro outro lado. Cara, esse... Cara, o crime pode ser custoso, lindo, cabelo, sexo, mas... Tô... 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 A gente tem os primeiros zumbis aqui, o maior número de caraca definitivo. Esses são um, dois, três. O quarto já foi meio zumbi com arma e ela também meio que enrolada. E agora? Espera aí. Que é uma coisa forrada. Se eu sair do cômodo, eu entro de novo e eu vou dar certo, é o mesmo jeito. E se eu sair da cara, tem uns cachorros do zumbiizado lá. E se eu encontrar o primeiro zumbi aqui, cara. O maior número de caraca definitiva até hoje. E se eu sair da mãe aqui, eu tenho que te conseguir dormir. E aí, os zumbis estão na cara, foda. Espera aí. é a conseguir uma vez mesmo piso dois grandes já ficando por aqui que essa gostado dessa série que nova do canal de este tipo o pênis play com o nosso livro o clube do 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 like que gostou mais ainda os favoritos não esqueça de se inscrever no canal e se poderá mais um dia sim divulgando para os amigos para as amantes os boas do cavalo para o tio para a tia os giros para bonecas infláveis e etc vai ajudar bastante o vídeo vai ficando por aqui falou e foi